Oi, tudo bem? A quarta-feira terá novamente um dia quente aqui na região. O sol aparece bastante pela manhã. As temperaturas aumentam, podendo alcançar a casa dos 30 graus. Não está descartada a possibilidade de chuva no período da tarde. No Vale dos Sinos, amanhã será bastante quente. As mínimas ficarão em 21 graus e as máximas em 30. A tarde poderá ter pancadas isoladas de chuva contra o voada. No Vale do Paranhã, no dia também será quente. As temperaturas ficam entre 21 e 30 graus. A chuva também não está descartada. Pancadas de chuva entre os períodos da tarde e noite podem ocorrer no Vale do Caí nesta quarta-feira. A temperatura oscila entre 20 e 31 graus. Assim como aconteceu na segunda e na terça, o sol aparece de forma intensa na região das Hortências. Os termômetros marcarão mínimas entre 17 e 27 graus. E é grande a possibilidade de chuva no litoral norte nesta quarta-feira. As temperaturas mínimas ficam em 20 graus e a máxima em 28. O Vale do Gravataí também terá um dia bastante quente. As mínimas ficam na casa dos 20 graus e a máxima em 31. Na quinta-feira, a previsão de chuva continua. A nebulosidade será grande durante todo o dia. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho